Então, Samuel, aqui, como eu estava explicando, esse compasso é um 4x4. Então a gente tem que colocar ciminhos e colcheias, lembra? Sim. Que legal. Então aqui a gente escreveu o quê? Dois fãs na caixa, certo? Depois, qual nota é essa aqui? Boa! Então a gente tem o bumbo, o tom, a gente volta com o bumbo, tom, caixa e bumbo. Então o que a gente tem que lembrar aqui na hora de tocar... Os fãs são a caixa, o bumbo e o tom um, o tom um, que eu acho que é o tom um mesmo. E o tom dois. Então o tom e o tom um dois. E de novo o bumbo. E é isso. Então, a gente tem que só dar mais atenção para os fãs. A gente tem que tocar um pouquinho mais forte. O resto... Exatamente. O resto a gente começa a tocar um pouquinho mais suave porque o som fica igual. Beleza? Vamos tocar então? Quero que você faça primeiro. Aí a gente... E o fã... E o fã na caixa. Então, já fez o fã... Isso aí. E o fã... 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 É isso. Certo? Então é isso. Fechado. Quero que você faça mais um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá. Tem isso? Sim. Vamos lá. E a mão esquerda? Esqueceu dela? Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. E a esquerda? E tem a mão esquerda. Para a esquerda. Isso. Boa. Perfeito. Esqueceu. Sem parar. Nossa, que silêncio. Sim, sim. Vamos tocar para fazer bastante barulho. Vou colocar uma vez você. O exercício. Posso? Tocar uma vez? Tá bom. Vamos lá. Olha o que eu quero que você faça. Quero que você faça... Isso. Check! Ele! Para isso! O fulano primeiro e depois o verso são suas? Sim, mas sempre direita e esquerda. Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Mais devagarinho, mas é isso aí. Mais devagar? Sim, para a gente fazer... A sua mão direita e esquerda, que é um pouquinho mais devagar. Os pés estão legais, mas as mãos não. Você está fazendo isso aqui, olha. Não é, deixa eu colocar isso aqui, olha. Melhorou? 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 Chegou? Isso! Vamos lá... Vamos lá... ... Obrigado.